Fala pessoal, tudo bem? Agora estamos iniciando o alfabeto em grego moderno e vamos bem direto ao ponto. Vamos mencionar quais são as letras e exemplificar por meio de palavras, sem nos atirmos muito em relação à etimologia. Então, Guilherme, qual a primeira letra? Alfa. Tem som de A. Bem sugestivo, né pessoal? E a gente poderia exemplificar isso com algumas palavras, por exemplo, a palavra amor em grego é Agape. Muito legal. Um outro termo que a gente poderia exemplificar seria o verbo ouvir, né? De onde veio o termo acústica é Acuo. Outro termo com alfa que a gente poderia usar é irmão. Adelifós. 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 E só para encerrar, um termo que existe também na língua portuguesa e que é a mesmíssima pronúncia em grego é o termo dúvida, impasse, que é Aporia. Aporia. Sócrates gostava de deixar o povo na Aporia, né? Aporia. A dúvida é boa, faz bem. O ver saudável. Vale a pena ler o Apologia de Sócrates, dizendo que o Platão escreveu... Uau!